Onde estão as mulheres Que vence suas lutas Com o joelho no chão Eita glória Onde estão as mulheres Mulheres guerreiras Mulheres corajosas Mulheres cheias do Espírito Santo Vem comigo Glorificando o nome do Senhor Aleluia Débora, mulher guerreira Nessa peleja Tu não tem que pelejar Pois quem vai na tua frente É o todo poderoso Jeová Ana, mulher de oração O seu clamor Deus já ouviu E ainda nesse ano Tu vai gerar seu filho Agra, mulher, não chores Eu ouvi a voz do menino Nesse deserto Tu não vai morrer Pois tenho preparado Providência pra você Maria, mulher agraciada De ti me agradei No seu ventre será gerado Jesus Cristo Rei dos ex Mulheres de oração Aqui tem Mulheres de consagração Aqui tem Que vence o cileão Aqui tem Mulheres cheias da unção Aqui tem Mulheres de oração Aqui tem Mulheres de consagração Aqui tem Que vence o cileão Aqui tem Mulheres cheias da unção Aqui tem Vamos começar a dar lugar Mulheres de guerreiras Aqui tem Mulheres cheias da unção Aleluia Ninguém pode parar Uma mulher que ora Que busca e jejua Uma clama e chora O inimigo não aguenta Tanta glória Então abra sua boca E adora Ninguém pode parar Uma mulher que ora Que busca e jejua Uma clama e chora O inimigo não aguenta Tanta glória Então abra sua boca E adora Da glória Da glória Da glória Então abra sua boca E da glória Ao som do meu pandeiro Eu vou adorar Ao som do meu pandeiro Eu vou marchar Ao som do meu pandeiro Deus vai trabalhar Ao som do meu pandeiro Eu vou glorificar Ao som do meu pandeiro Eu vou adorar Mulheres de oração Mulheres de oração Aqui tem Mulheres de consagração Aqui tem Que vence o sileão Aqui tem Mulheres cheias da unção Aqui tem Mulheres de oração Mulheres de oração Mulheres de oração Aqui tem Mulheres de consagração Aqui tem Que vence o sileão Aqui tem Mulheres cheias da unção Aqui tem Aqui tem Aqui tem Mulheres cheias da unção Cheia do Espírito Santo Mulheres de oração Aqui tem Te jogaram na cova para te matar Agora eu quero ver se você vai sonhar Te mandaram para o Egito para tu morrer Porque eles não sabiam o que ia acontecer Que tinha a benção preparada pra você Está chegando o dia, eu vou te exaltar Tem cadeira de governo pra você sentar Te jogaram na cova para te matar Agora eu quero ver se você vai sonhar Te mandaram para o Egito para tu morrer Porque eles não sabiam o que ia acontecer Que tinha a benção preparada pra você Está chegando o dia, eu vou te exaltar Tem cadeira de governo pra você sentar Tem cadeira, tem cadeira de governo Tem cadeira, tem cadeira de governo E nesse manto tem cadeira de governo Tem cadeira de governo pra você sentar Tem cadeira, tem cadeira de governo Tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo Tem cadeira de governo pra você sentar Não vai morrer na cova e nem na prisão E a mulher de pontifar não te derruba não E tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E tem cadeira de governo pra você sentar E tem cadeira, tem cadeira de governo Brincadeira, brincadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E brincadeira de governo pra você sentar E a fome chegou para os irmãos de José Que desceram para o Egito pra trigo comprar Chegando no Egito, ouve o rei anunciar José é governador, vai ter que se prostrar Brincadeira, brincadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E brincadeira de governo pra você sentar E brincadeira, brincadeira de governo E brincadeira, brincadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E tem cadeira de governo pra você sentar Não vai morrer na cova e nem na prisão E a mulher de Potifar não te derruba não Não vai morrer na cova e nem na prisão E a mulher de Potifar não te derruba não E tem cadeira, tem cadeira de governo E tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E tem cadeira de governo pra você sentar E tem cadeira, tem cadeira de governo E tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E tem cadeira de governo pra você sentar Ei meu irmão, tem uma cadeira preparada pra você sentar Se prepara pra o que Deus tem pra você Eita glória! Posso trincar tu, posso gachar tu Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Volta o barco pra queimar O goleiro está aqui e já começou mais trabalhar Tem que descer na olaria de Deus E tem que descer na olaria de Deus Tenho vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tempado cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Eu boto o barco pra queimar O voleiro está aqui, já começou mais trabalhar Tenho vaso cheio, neste lugar Vem da olaria de Jeová Tempado cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Eu boto o barco pra queimar O voleiro está aqui, já começou mais trabalhar Oh, aleluia Jesus chegou Lá nas podas de Cana E o vinho a faltar E o vinho a faltar Ele a água transformou Em Betânia O seu amigo ali morreu Mas Jesus a ordem deu Lázaro ressuscitou Lázaro ressuscitou É sempre assim Quando Ele quer agir Quando Deus está presente Todo mal tem que sair Quando Jesus chega Não falta peixe Não falta pão Não falta graça Não falta o som Pois Ele está neste lugar E quando Ele chega A igreja canta Não resiste Levanta Ele está na festa É só glorificar Então glorifica 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 Jesus presente está Então glorifica 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 Ele está neste lugar Jesus chegou Aqui nesta reunião Vai tocar Seu coração Creia Que a tua vida Vai mudar Ele está Ele está Ele está Agora andando Por aqui Aleluia Glorifica 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 O teu nome E a tua bênção Vai Chegar É sempre assim Quando Ele quer Assim Quando Deus está Presente Todo mal tem que sair Quando Jesus chega Não falta peixe Não falta pão Não falta graça Não falta unção Pois Ele está neste lugar E quando Ele chega A igreja canta Não resiste Levanta Ele está na festa É só glorificar Então glorifica 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 Ele está neste lugar Então glorifica 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 Jesus presente Está Então glorifica 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 Ele está neste lugar Então glorifica 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 Jesus presente Está Então glorifica 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 Ele está neste lugar Ele está neste lugar Ele está nesse lugar Eita maravilha! Olha que a batalha hoje tá tapada E aí Priscila, você tá preparada? Já peguei espada, já peguei escudo Vesti minha armadura, vou pra cima com tudo Já peguei espada, já peguei escudo Vesti minha armadura, vou pra cima com tudo Vou entrar nessa guerra e não vou recuar Sou soldado preparado, escolhido por Jeová Mas tem guerra travada aqui nesse lugar O inimigo atacou e armado está Já lançou suas tetas e quer te parar Mas você é um soldado de guerra na terra Vesti agora armado e começa a lutar Essa guerra não é doela, é de Jeová Já peguei espada, já peguei escudo Vesti minha armadura, vou pra cima com tudo Vou entrar nessa guerra e não vou recuar Sou soldado preparado, escolhido por Jeová Guerreiro no jejum, guerreiro com oração Guerreiro subindo ao monte, bota minha feiação O diabo não aguenta a espada da palavra Ele já caiu por terra e perdeu essa batalha Guerreiro no jejum, guerreiro com oração Guerreiro subindo ao monte, bota minha feiação O diabo não aguenta a espada da palavra Ele já caiu por terra e perdeu essa batalha Mas tem guerra travada aqui neste lugar O inimigo atacou e armado está Já lançou suas tetas e quer te parar Mas você é um soldado de guerra na terra, na terra Vesti agora armado e começa a lutar Essa guerra não é doela, é de Jeová A macumba caiu por terra O feitiço caiu por terra Aquele trabalho que arriaram pra você O general de guerra já jogou por terra A macumba caiu por terra O feitiço caiu por terra Aquele trabalho que arriaram pra você O general de guerra já jogou por terra Tem vitória aqui, tem vitória aí Jesus já decretou uma vitória para ti Tem vitória aqui, tem vitória aí Jesus já decretou uma vitória para ti Tem vitória aqui, tem vitória aí Jesus já decretou uma vitória para ti Tem vitória aqui, tem vitória aí Jesus já decretou uma vitória para ti Vitória, 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 vitória Jesus já decretou uma vitória para ti Vitória, 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 vitória Recebe tua vitória, recebe tua vitória, recebe tua vitória Jesus já decretou uma vitória para ti Oh, glória a Deus, pastor Alex Gomes, a batalha foi travada, mas Deus decretou a vitória Oh, aleluia, pastora Priscila, a batalha realmente hoje foi travada, mas o general de guerra fez e salvou e deu vitória Aleluia Olá gente, tudo bem? Eu sou o Alex Gomes, nessa noite eu vim aqui pra poder apresentar pra vocês a minha nova música Um pedacinho dela aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, curtam bastante aí essa nova música, esse novo corinho de fogo Se chama Trabalhou! Vamos lá! A feiticeira riou um despacho, na encruzilhada, perto da tua casa Matou galinha, farofa e pipoca, pediu pro Exu destruir o casamento Mas o anjo foi lá com a espada afiada, cortou o laço na hora e deu o livramento Trabalhou, 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 a feitiçaria não adiantou Trabalhou, 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 anjo desceu na terra e o laço cortou Trabalhou, 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 a feitiçaria não adiantou Trabalhou, 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 anjo desceu na terra e o laço cortou A feiticeira riou um despacho, na encruzilhada, perto da tua casa Matou galinha, farofa e pipoca, pediu pro Exu destruir o casamento Mas o anjo foi lá com a espada afiada, cortou o laço na hora e deu o livramento Trabalhou, 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 a feitiçaria não adiantou Trabalhou, 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 anjo desceu na terra e o laço cortou Trabalhou, 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 a feitiçaria não adiantou Trabalhou, 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 anjo desceu na terra e o laço cortou A feiticeira riou um despacho, na encruzilhada, perto da tua casa Matou galinha, farofa e pipoca, pediu pro Exu destruir o casamento Mas o anjo foi lá com a espada afiada, cortou o laço na hora e deu o livramento Trabalhou, 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 a feitiçaria não adiantou Trabalhou, 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 anjo desceu na terra e o laço cortou Trabalhou, 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 a feitiçaria não adiantou Trabalhou, 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 anjo desceu na terra e o laço cortou Baiana rodou, bateu seu tambor Anjo desceu e o laço cortou Olha, Baiana rodou, anjo desceu E o laço cortou, e o laço cortou Trabalhou, trabalhou, trabalhou A feitiçaria não adiantou Trabalhou, trabalhou, trabalhou Anjo desceu na terra e o laço cortou O laço já cortou Decretada está Decretada está A minha vitória Decretada hoje está Decretada está Decretada está A minha vitória Decretada hoje está Hoje você não tem, mas amanhã você terá Hoje tu pede emprestado, amanhã é você quem vai emprestar Leva nessa madrugada, providência para dentro do teu lar O arco do forte ele quebrou nesse lugar Se você crer, abre a boca e manda a glória pra Jeová Decretado está, decretado está A minha vitória decretada hoje está Decretado está, decretado está A minha vitória decretada hoje está Ele abre porta onde não te importa pra você entrar Ele abre caminho no meio do mar pra você passar E do outro lado quando Miriam cantou Você vai cantar, você vai se alegrar Você vai dizer que somente ele é Jeová Decretado está, abre a boca pra profetizar A minha vitória decretada hoje está Decretado está, decretado está A minha vitória decretada hoje está O varão nessa madrugada te convida pra você entrar Entra nesse comando porque o varão ele está A te guiar Eita vai ser coisa grande que o meu Deus vai fazer lá Eita vai ser coisa grande que o meu Deus vai fazer lá Eita vai ser coisa grande que o meu Deus vai fazer lá Decretado está, decretado está Abre a boca e decretada porque Jeová está Assinando hoje aquele papel e você vai cantar Decretado está, decretado está A minha vitória decretada hoje está Alguém ri da tua cara porque vou sua cara Porque você ainda não chegou lá Mas meu Deus, nessa madrugada muda Um recado te dá E a queda na terra porque eu estou Atrapalhar e envergonhado Vou ficar o Deus inimigo naquele lugar Decretado está, decretado está A minha vitória decretada hoje está Decretado está Abre a boca A minha vitória decretada hoje está Abre a tua boca pra decretar Abre a tua boca pra decretar Enquanto você profetizar Um varão ele entra lá Abre a tua boca pra profetizar Abre a boca pra profetizar Ele recebou essa madrugada Foi pra você, vem dar lugar Então vem, 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 vem Então vem, 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 dá lugar Entra nesse mistério, deixa o varão, deixa o varão que usa nesse bar Entra no banco para dar lugar, olha entra na marcha para dar lugar Entra nesse mistério para dar lugar, ele te convida pra tu guerrear Olha guerreia aqui, ele guerreia lá, ele guerreia aqui, ele guerreia lá Ele guerreia aqui, ele guerreia lá, eu tô vendo um varão lá dentro do teu lar Tem um varão lá dentro do teu lar Tem um varão lá dentro do teu lar Tem, tem um varão no teu lar, tem, tem, tem um varão Tem, 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 tem Olha lá fora, canta, aí, canta, aí, eita Tem um varão guerreando naquele lugar Tem um varão lá dentro da tua casa Tem um varão lá dentro do teu lar Tem um varão lá naquele trabalho Quebrando a maldição que lançaram naquele É lá naquele lugar Olha o varão que tá entrando naquele lugar Olha o varão que tá entrando naquele lugar Cadê os profetas que vem pra dar lugar? Tem, tem, tem da lugar Tem, 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 tem O povo pente gostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação O povo pente gostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação O povo pente gostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Volta debi ENš didnt É mistério com a manommun Kingdom Você tem nastério com a man propaganda 1 SEBIP! É mistério com a manovar É mistério com o sim É mistério com o sim É mistério com o sim Senta nessa mesa como a desse pão Senta nessa mesa como a desse pão Senta nessa mesa como a desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos Senta nessa mesa como a desse pão Senta nessa mesa como a desse pão Dava Glória Senta nessa mesa, coma desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos Não adianta você me invejar Não adianta você me caluniar Não adianta você falar mal de mim Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim Não adianta você me invejar Não adianta você me caluniar Não adianta você falar mal de mim Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim Senta nessa mesa, coma desse pão Senta nessa mesa, coma desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos Senta nessa mesa, coma desse pão Senta nessa mesa, coma desse pão Senta nessa mesa, coma desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos Não adianta você me invejar Não adianta você me caluniar Não adianta você falar mal de mim Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim Senta nessa mesa, coma desse pão Senta nessa mesa, coma desse pão Senta nessa mesa, coma desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos O linguarudo O linguarudo fica calado aí Adorador, 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 comece a adorar Adore, 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 adore Vai adorando aqui desse lugar Quanta gente que vem pro culto Parecendo até um difunto Não abre a boca, não dá glória a Deus Até parece que tá no time dos filisteus Mas eu vim aqui adorar Que nessa tenda Jesus vai mover Até o crente fio vai pegar Vai se encher de muito poder Quem acredita dá um glória aí 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 Quem acredita comece a adorar 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 Abre a tua boca Deixa pegar Deixa pegar Deixa pegar Deixa pegar Deixa essa unção de Deus te tomar Deixa pegar Deixa pegar Deixa pegar Deixa o vaso rodar Deixa pegar 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 Deixa o vaso Deixa o vaso adorar Vai ficar me olhando assim Com esse olhar de coruja Vai ficar me reparando Até parece que quer me consertar Ô meu irmão Eu vim aqui foi para adorar Se você não quer Deixa o vaso, deixa o vaso adorar Deixa o vaso, deixa o vaso adorar Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Demônio que cai, demônio que cai Cada glória que tu dá uma barreira cai Uma barreira cai, uma barreira cai Cada glória que tu dá uma barreira cai Uma barreira cai, uma barreira cai Cada glória que tu dá tua vitória vem Tua vitória vem, tua vitória vem, cada glória que tu dá, tua vitória vem Ela vem, ela vem, eu amém, levanta a mão e canta assim ó, glória vai A ponte dentro desse irmão tá do seu lado, diga pra ele assim, eu vim adorar ao nosso Deus poderoso Diga pra ele, e tu, o que você veio fazer aqui? Diga pra ele, se veio pra olhar, fica olhando, fica Porque hoje, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar Eu vou adorar, eu vou adorar, abre a tua boca, comece a adorar Deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar Deixa o vaso marchar, deixa o vaso adorar Deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar Deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar Deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar Deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar, deixa o vaso marchar Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ao céu de Deus ela tá aqui Olha aí, olha lá, olha aqui, olha ali, olha ali, olha lá, olha aqui, olha ali Adore a Deus Ao céu está nesse lugar Cadê a glória dos vencedores? Cadê o glória de quem vai subir Não, 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 você não entendeu Cadê o glória dos vencedores Cadê o glória de quem vai subir De quem vai subir, de quem vai subir Pegue na mão desse teu irmão Pega na mão dele Olha nos olhos dele agora Diga pra ele assim Hoje é proibido Sair daqui Se não for Abençoado por Deus Diga pra ele Olha pra mim, olha Vê se eu quero sair daqui sem um milagre Diga pra ele se depender de mim Vou receber agora Vou receber agora Já começou Vou receber, vou receber, vou receber agora Vou receber, vou receber, vou receber agora Vou receber a minha vitória olha aí 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 a presença de deus está já chegou aqui olha aí 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 a presença de deus já já chegou aí já chegou já chegou lá já chegou já chegou aqui já já chegou rola vai adorar deixa 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 vou dessa tenda eu vou adorar levanta a mãe canta assim mesmo vai glória vai 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 E aplaude a Jesus e dá glória a Deus